Bom, existem também as vendas das batatas através de aplicativos, tá bom? E é uma excelente estratégia para quem vai abrir uma batataria e quer potencializar as vendas aí, você tem a oportunidade de utilizar os aplicativos de delivery. Hoje no mercado já existem vários deles em funcionamento e você pode usar isso a favor da sua batataria, a favor do seu negócio. Então vou te dizer os que valem mais a pena, que eu tenho observado aqui hoje. Vale a pena você cadastrar sua batataria no Hap, no iFood, cadastrar no Uber 8, no Deliverment e tem outros aplicativos também que existem na cidade. Tem aquele iFome também que funciona bem legal, então verifique além disso aí os aplicativos que tem para a sua cidade. Você pode estar fazendo o seu trabalho aí de forma muito mais madura, muito mais lucrativa. E se não tem, existem hoje criadores, desenvolvedores de aplicativos super barato, tá bom? Super barato para você poder investir, implementar, aplicar ali e ter o retorno do seu negócio aí de forma bem interessante, tá bom? Através dos aplicativos, você consegue atingir um público bem maior e já começar a se destacar nesse mercado aí também desde o primeiro dia de abertura, desde o primeiro momento que você abre, trabalhando com aplicativos, você consegue ter uma... atingir um público massa aí e ter uma... Ah, tem um destaque massa também. Tire foto dos seus pratos, coloque as informações de como ele é, engenharia de cadáver, ó, como eu falei agorinha, uma batata espiral aqui a gente chama de 50 anos, batata espiral de 50 anos, como é que ela é? São 50 centímetros de uma batata cortada em formato de espiral, frita bem sequinha e crocante, coberta com queijo cheddar derretido e farinha de bacon pura, tá certo? Acompanha também mais dois molhos extras, beleza? Aí o cara, opa, eu falo a minha própria boca, enche de água com vontade de comer, ainda mais bater no horário do almoço aqui, tá bom? Então, tire foto dos seus pratos, coloque as informações de como é que ele é, como ele é e esteja preparado para atender rapidamente cada pedido. Delivery não dá para você dar mole, fazer devagarzinho, na lentidão ali, ah, eu atraso muito meu pedido, não dá. Então, se organize para que você entenda a sua demanda aí. Então, tem muito batateiro ganhando um bom dinheiro, tá? Vendendo batatas aí nos deliveries por aplicativos, então aproveite essa facilidade também, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.